Fala rapaziada, é a Emerson Montanha, terceira live do dia, da noite, desse dia, vou conversar com a Aida Ferreira, sobre estratégias práticas para você ter, passar pela, burlar a ansiedade, ela estava conversando comigo agora, numa outra live até, peço desculpa a vocês, tive um problema com a internet, acabei não conseguindo concluir a live, mas foi uma live para a gente trocar ideia mesmo, botar algumas ideias na roda, né, e... Essa dupla está lá comigo aqui, para a gente poder conversar e esclarecer várias questões, né, um abraço aí a Yasmin Daniela, né, a família, né, a grande amiga que a gente, que a gente acabou, né, adotando, né, então ficou muito feliz ter conhecido, ter podido, estar podendo aí aprender com ela e... aprender com ela e poder também é... estar, de alguma forma, de alguma forma, ensinando também. Rapaziada, estou com um produto também novo aí, é IPTV, né, IPTV, é IPTV do Brasil, né, na faixa, fala comigo aí, manda um direct aí, que eu vou te botar na boa. Querida, como é que você está? Oi, estou ótima! E você, consegui o convicado? Então, botei no meu... botei no meu... botei no meu wi-fi do celular, pra... 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 pra poder a gente fazer uma live de excelência. Já estamos... daqui a pouquinho nós vamos estar no Scooby, só a questão de um clique, né, mas... é... Última da nossa série, né, a última da nossa série, né, não sei se você vai renovar... Então, estamos já no... estamos no YouTube, né, já estamos no YouTube, você que é... Você que é todo, vamos lá, vamos lá... Ainda que você que ainda não segue a gente no YouTube, vai lá, tá aqui, Aida Ferreira, né, oficial, arroba Aida Ferreira, oficial, e o... e o... o WhatsApp, né, 9... 8... 7... 7... 2... 4... 2... 3... 1... Falei certo? Falou! Muito obrigada! Maravilha, estou decorando! Obrigado a todos! E... vamos começar? Bora, bora, bora... Já pode? Bora pro conteúdo! Bom, a live de hoje será sobre estratégias para enfrentar a ansiedade. Mas, na verdade, para a gente falar das estratégias, eu vou falar um pouco sobre a ansiedade, né? Então, o que que é... o que que essa palavra significa? A ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo diante de situações percebidas como ameaçadoras ou desafiadoras, tá? Então, é uma emoção comum que todos nós temos, então, em vários momentos da nossa vida. Porque isso vem lá da... da nossa ancestralidade, quando a gente tem que lutar ou fugir. Então, a gente tem que ficar ansioso para gerar os hormônios para a luta, para fugir, para correr. Ou seja, quando vem pequenas doses, a ansiedade é benéfica, né? Porque ela vai preparar o nosso corpo para situações de perigo ou estresse. Mas, quando ela se torna intensa, persistente, ela começa a interferir na nossa vida e pode ser considerada como um transtorno de ansiedade. Ela deixa de ser a ansiedade para passar a ser um transtorno de ansiedade. que vai incluir aí o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, a ansiedade social, que é a cobia social, e o estresse pós-traumático. A ansiedade está catalogada nessa história aí, se você tiver muita ansiedade. E aí, Montanha, você sabe quais são os sintomas de ansiedade? Vamos ver se você tem. Na verdade, eu não sei quais serão esses sintomas, não sei. Mas agora, recentemente, a gente teve até, estava conversando agora com a minha esposa, teve um problema de família, né? E meu filho mais velho, meu enxado mais velho, ele relatou que tem um problema de ansiedade. E aí, algumas pessoas dizem que a questão da ansiedade, a pessoa fica com problema, não consegue fazer determinados atos, tem falta de ar, tem uma série de questões. Não sei se é dessa forma, eu não tenho, aparentemente eu não tenho problema com a ansiedade. Mas a gente conhece algumas pessoas que tiveram e realmente é bem complexo. É, esse sintoma dele pode ser sim, porque os sintomas vão variar de pessoa para pessoa. Mas eu vou listar o que eles podem incluir. O que você falou está aí. A preocupação excessiva ou pensamentos intrusivos. Ou seja, você está pensando numa coisa e vem um pensamento de outra coisa e você começa a ficar... Tipo assim, meu filho saiu de noite para a noite. Ai, meu Deus, se ele bater com o carro, se ele beber demais. Então, são os pensamentos intrusivos que você te deixam ansiosos. A inquietação e a agitação, a irritabilidade, a dificuldade de se concentrar, não confundir ansiedade e dificuldade de se concentrar com excesso de trabalho, como o meu amigo Montanha faz. Ele faz um monte de coisa e aí ele me diz que às vezes ele se descontenta. Isso não significa ansiedade, tá, Montanha? Mas quando você juntar tudo isso que eu estou falando, se tiver uns cinco daí, a tensão muscular, normalmente nessa área do corpo, a sensação de nervosismo ou apreensão. Na verdade, quando você falou, eu comecei a pensar se eu não estava com esse problema, entendeu? Quando você alertou assim, falou alguns dados, eu fiquei apreensivo, inclusive me deu a ansiedade de começar essa live. O aumento da frequência cardíaca, o suor em excesso, quando você começa a suar muito, em excesso, tremor ou sensação de frio na barriga, crise de pânico. Então, se você já está se tornando uma pessoa que tem um transtorno, no pânico, você começa a ter pânico, começa a ter um medo, pode ser que aí entre o que você falou do seu enteado. Mas, como eu disse, os sintomas variam de pessoa para pessoa, mas quando a pessoa tem três, quatro desses, já começa a ser um ansioso a mais. Agora, é o que eu falei, ansiedade em determinados momentos é muito bom, você tem que ter, você tem que ficar alerta. Mas, quando você diz que é ansioso, já se torna um problema mais sério. psicoterapeuta, não importa. Porque ele vai fazer a avaliação adequada, se você está com esse transtorno, e vai te sugerir o tratamento adequado. Que pode ser terapia, alguma medicação, eu não indico, porque eu não tomo. Mas, se os sintomas são muito graves, se você já tem uma pessoa com problema sério de ansiedade, talvez seja necessária a medicação, aí vai depender do médico, tá? Então, torna a lembrar, é normal sentir ansiedade em algumas situações, mas, quando ela se torna recorrente, atrapalha o dia a dia, é essencial procurar um suporte. Para você ter formas saudáveis de lidar com ansiedade, melhorar o bem-estar emocional. Eu vou dar um monte de dicas no final, umas 12 dicas, tá? Controle a ansiedade, quem está assim, fala logo, fala. Ah, esse é o...